Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aí novamente, né, cumprindo as atividades de acolhimento da nova turma de pedagogia, a nossa UAB8. Hoje, mais um encontro muito, que eu tenho muito a agradecer a presença, né, que é da professora Ana Rosa e da Patrícia Oliveira, né, a professora Ana Rosa é professora da Faculdade de Educação, também é professora do curso de Pedagogia de Estância, desde que ele iniciou, né, professora? Depois você pode contar sua trajetória aí pra gente no curso. E a Patrícia, que é aluna do curso, né, acadêmica, e também é a representante do curso no Diretório Acadêmico da Pedagogia da Faculdade de Educação. Então, tenho certeza que irão aproveitar bastante a presença das duas aqui. Eu vou saudar mais uma vez e pedir as minhas colegas aqui pra se apresentarem. E aí, depois, seguindo a nossa dinâmica, a professora Ana Rosa fará a sua aula inaugural da disciplina Psicologia de Educação I. E aí, na sequência, a Patrícia integra aí a nossa atividade, falando um pouquinho da sua experiência enquanto acadêmica e representante do DA. Boa noite, meninas. Ok, obrigada. Boa noite, então, a todos e todas. Boa noite, Rafaela, a Patrícia. Uma alegria estar aqui com vocês, com os novos estudantes da pedagogia, né, como a Rafaela disse, eu já estou há algum tempo, né. Na verdade, antes mesmo até de eu estar aqui na UAB da Pedagogia, eu atuei na UAB da Química, Licenciatura em Química, que foi a minha primeira inserção aqui na UFJF. E antes disso, eu vim do Rio, né, e lá no Rio eu trabalhava numa universidade particular e eu já atuava também na educação à distância. Então, tem assim uma jornada aí na, né, nesse campo da educação à distância, mas sempre muito junto dos meus alunos, né, sempre buscando estabelecer relações mais, mais profundas, né, mais duradouras e estamos aqui. Então, queria agradecer, né, o convite e dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho, então, né, da minha formação. Eu venho da psicologia, né, como minha graduação e no final da psicologia, né, no último ano, são cinco anos de psicologia, eu já me interessei pelo campo da educação. Então, no finalzinho, eu já me considerava, né, uma, num entre lugar da psicologia e na educação. Depois eu fui fazer o mestrado em psicologia social, porque eu trabalhava muito nessa perspectiva, né, de pensar o coletivo, uma referência teórica também que me impulsionava, né, a trabalhar com psicologia social. E depois fui fazer o doutorado em educação, né, então eu tenho essa, essa trajetória, né, desde a graduação, isso já há bastante tempo, né, porque eu sou lá dos anos 80, então passei por uma, pela pesquisa, uma pesquisa que ainda não tinha iniciação científica, então uma pesquisa no grupo de pesquisa da professora Vera Vasconcelos como voluntária, né, depois fui monitora da disciplina de estágio supervisionado em educação. Então eu tenho essa relação com a educação já desde muito tempo e venho atuando no campo da educação infantil, sobretudo o 0 a 3, né, a creche, então vocês vão me ouvir muito falar dos bebês e das crianças pequenas, não é, e a gente coordena um grupo de pesquisa, né, aqui na faculdade de educação, que é o Grupai, Grupo Ambientes e Infâncias, que congrega estudantes de diferentes áreas, né, hoje a gente está com a pedagogia, mas temos também estudantes que são da geografia, da arquitetura, eventualmente, né, e é um convite também a vocês, né, que se interessarem pela discussão, pela temática, né, de frequentarem o grupo de estudos e pesquisa, né, na verdade vários grupos abrem também as portas para os estudantes da UAB, isso é importante a gente frisar, e eu queria dar até um depoimento antes de começar, vou me estender só um pouquinho, mas acho que vale a pena, né, eu tenho uma mestranda hoje que ela foi estudante da UAB, né, ela entrou por conta própria no grupo de pesquisa para compartilhar, teve uma bolsa de iniciação científica, continuou no grupo e hoje ela faz o mestrado, já está para defender no próximo ano, né, então acho que isso é um convite e um incentivo a vocês que estão chegando, ok? Depois a gente conversa mais. Obrigada. Patrícia? Boa noite a todos e todas, eu sou a Patrícia Oliveira, sou a mãe do Arthur, venho da primeira graduação em normal superior, venho de outras experiências no campo da educação, tenho o privilégio de, né, quase 15 anos de sal na docência, quanto docente e discente ao mesmo tempo, porque eu comecei a dar aula numa creche de educação infantil e comecei a faculdade em seguida, então, eu estou, desde então, estou sempre estudando. Em 2017 eu venho para a pedagogia à distância, não venho sozinha, venho grávida do Arthur, né, já são três anos e meio de curso, o Arthur já está com quase três anos, e nesse percurso, né, eu achei que eu ia ficar em casa, né, como os outros cursos à distância, ah, vou fazer o curso à distância de pedagogia e quando tiver algum evento eu vou lá, né, e aí a vida vem com muitas surpresas maravilhosas, não foi nada disso, né, eu sou à distância, mas estou presente lá, sempre na UF, porque sou daqui de fora, e aí depois a gente fala mais um pouquinho, então, assim, eu queria muito agradecer a vocês, né, por estarem aqui, é uma turma muito desejada, que foi muito batalhada pela nossa equipe, tipo, né, nossa equipe, que eu digo assim, né, nossos professores, nossos coordenadores e nós, enquanto alunos da UAB7, então, eu espero que vocês aproveitem muito o curso e que a gente possa colaborar um pouquinho aí na formação de vocês hoje. Obrigada, Patrícia, obrigada, Ana, pela apresentação, então, eu vou fazer aquela famosa retirada, né, minha e da Patrícia, e vou passar a palavra, então, para a professora Ana Rosa, para a sua apresentação aí, na verdade, sua aula inaugural. Então, vamos começar, então, a conversar um pouquinho, né, sobre a psicologia da educação. Eu fiz um breve, uma breve apresentação, né, só para dar uma amarrada, né, mas eu não coloquei esse muito texto, não. Então, eu queria dizer para vocês, né, como eu já falei na minha apresentação, que eu atuo na educação à distância há algum tempo, né, e a psicologia da educação 1 e 2, né, tem sido algumas disciplinas que eu venho ministrando aqui no curso. Também ministro as disciplinas de educação infantil, pesquisa, né, o lúdico e a educação, quando também são oferecidos. Então, são essas as temáticas que, pelas quais eu transito, né, que fazem parte da minha formação e também da área de investigação, tá? Então, em relação à psicologia da educação, a gente sabe, né, que é uma disciplina de fundamentos, né, ela está localizada no eixo 2, e ela tem uma sustentação teórica, né, muito forte. Eu procuro, então, sempre estar trazendo essa ideia, né, de que não existe uma prática dissociada da teoria, né, e essa disciplina, a psicologia da educação, a 1 e a 2, né, são disciplinas teóricas, né, mas que falam de uma prática, né, na verdade, não dá para a gente pensar uma prática, né, sem um apoio teórico. Muitas vezes a gente escuta os estudantes dizendo, né, ah, mas a teoria é uma coisa, na prática é outra, ou então eu sou uma pessoa mais prática, não sou teórica, e isso, na verdade, né, é um grande equívoco, porque toda prática, né, tem uma teoria por detrás. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas não sabem, né, que teoria está sustentando a prática. Então, acho que isso é interessante da gente estar trazendo para o debate, né, para a gente pensar um pouco da importância dessas disciplinas, né, que trazem não só teóricos, mas também conceitos, que vão fundamentar, que vão dar essa segurança ao futuro professor e professora, né, da sua ação pedagógica, né, a gente fala muito de intencionalidade pedagógica, e para isso a gente precisa, né, ter uma teoria apropriada, né, se filiar a uma teoria. E aí eu vou começar, então, já dando uma modalizada, né, nessa questão teórica, que muitas vezes é pesada, iniciando com uma poesia, né, um texto poético, porque gosto muito, né, do autor, e o Gianni Rodari, né, ele, esse ano, ele faria 100 anos, né, se fosse vivo, ele morreu em 1980, e é um autor que vem trabalhando, vinha, né, trabalhando muito no campo da educação, né, com uma visão crítica, e essa poesia que ele fez, eu gosto muito, uso, né, recorrentemente, para pensar essa relação do educador, da educadora, com as crianças, né, já vi que está faltando um Mzinho do Homem de Orelhas Verdes, né, não sei se vocês conhecem, mas esse poema abre o livro do Francesco Tunuti, que é um educador italiano, que também tem uns textos superlegais, né, com imagens, e que nos sustenta muito para falar um pouco, né, da condição da educação, né, do professor, da professora, da relação com a família, uma série de temas que atravessam a educação e que eu recomendo, né, então, Com os Olhos de Criança, é o livro em que a gente tem essa poesia abrindo esse texto, né, então, O Homem de Orelhas Verdes, um dia, num campo de ovelhas, vi um homem de verdes orelhas, ele era bem velho, bastante idade tinha, só sua orelha ficara verdinha, sentei-me, então, a seu lado, a fim de ver melhor, com cuidado, Senhor, desculpe minha ousadia, mas na sua idade, de uma orelha tão verde, qual a utilidade? Ele me disse, já sou velho, mas veja que coisa linda, de um menininho tenho, a orelha ainda, é uma orelha criança que me ajuda a compreender o que os grandes não querem mais entender, ouço a voz das pedras e passarinhos, nuvens passando, cascatas e riachinhos, das conversas de crianças obscuras ao adulto, compreendo sem dificuldade o sentido oculto, foi o que o homem de verdes orelhas me disse num campo de ovelhas, Então, eu gosto muito desse poema, porque ele fala muito de uma capacidade de escuta, de uma propriedade que precisa ser desenvolvida com quem trabalha com o outro, no nosso caso, que trabalhamos com crianças, jovens ou adultos na profissão de professor e professora, é fundamental essa escuta. Mas essa orelha criança, ela nos fala muito de uma escuta que não é uma escuta ingênua, não é uma escuta simples, uma escuta vazia, mas uma escuta que vem sustentada pela teoria. Na verdade, a gente só consegue escutar, no caso, a criança, quando a gente está trabalhando, se a gente se apoia numa determinada teoria. É ela que vai nos possibilitar compreender e enxergar aquilo que está sendo dito, que está sendo falado, seja com palavras, seja com gestos, com brincadeiras, movimentos, etc. Então, eu gosto muito porque esse poema me ajuda a fazer essa discussão do quanto é importante a escuta, não só na prática, mas também na formação, seja formação inicial ou formação em serviço, e aliada a uma perspectiva teórica, para que a gente possa fazer um trabalho com seriedade, com responsabilidade e com mais segurança. Então, a ideia é essa. E tem uma outra coisa também que eu gosto desse poema, que fala de uma orelha que é criança e que ela não está madura, como se ela fosse mais rosada, mais velha, ela não está madura nesse entendimento de amadurecimento, mas ela tem uma potência, ela tem uma potencialidade de escuta. Então, isso também nos traz um pouco da ideia da potência das crianças, da potência dos bebês, de que um olhar para esses sujeitos como sujeitos ativos, participativos, e que nos ensinam muito também quando a gente está com essas orelhinhas verdes capaz de escutá-los. E aí dá para a gente trabalhar outras questões nesse poema, mas eu, por enquanto, ficarei com essas duas. Ok? Você pode passar, Rafaela? Então, bom, então, a psicologia da educação, ela traz para a gente essa relação entre a psicologia e o campo da educação, dois campos do conhecimento, e todo mundo aqui já deve ter tido alguma experiência com essa temática da psicologia, mesmo que não a psicologia da educação, mas já deve ter ouvido falar do termo psicologia, ou já deve ter tido alguma experiência mais direta com psicólogos, que são os profissionais formados em psicologia, e também aquela psicologia cotidiana, que muitas vezes a gente diz que tem a nossa psicologia da intuição, da inspiração, que é a psicologia do senso comum. Não é dessa psicologia que a gente está falando. Essa psicologia faz parte das nossas vidas, ela nos ajuda no dia a dia, mas quando a gente está num espaço acadêmico, quando a gente está pensando uma prática profissional, a gente tem que se embasar numa psicologia científica. Então, de antemão, eu já vou dizendo que a psicologia tem essa marca da ciência, ela é uma ciência e, portanto, ela tem objeto de conhecimento, ela tem método, ela tem campo de investigação, né? E a psicologia científica é uma ciência muito nova, se a gente fizer uma comparação com as demais ciências. Ela, na verdade, nasce no final do século 18, 19, desculpe, em 1879, oficialmente, com um experimento do William Wundity, que era um pesquisador alemão, e ele fez um experimento, uma investigação, muito mais na área da fisiologia, mas que trouxe para a psicologia esse status. Ele, na verdade, fez um experimento relacionado à percepção, focando as questões fisiológicas, mas foi o pulo do gato para ele falar da existência de uma consciência humana e de uma ciência que precisava estudar essa consciência, que seria, então, a psicologia. Então, a psicologia, ela nasce nesse cenário, mas ela tem uma longa história na filosofia, ela vai sendo gestada na filosofia, lá na Grécia Antiga, então, vários filósofos vêm discutindo, discutindo a relação do homem com a natureza, os humores, as emoções, a inteligência, tudo isso já fazia parte de uma discussão no campo filosófico. e naquela época, na antiguidade, a filosofia era a grande área e a psicologia era uma parte dessa grande área do conhecimento. Então, é com esse experimento, por isso que a gente ressalta tanto, é esse experimento que liberta, entre aspas, a psicologia e ela se transforma numa ciência autônoma, uma ciência moderna e aí a gente tem, então, toda uma série de estudos localizados na psicologia, diálogos que a psicologia faz com outras áreas do conhecimento também, tudo isso vai acontecendo a partir desse evento. Então, se a gente buscar nos livros, nos manuais de psicologia, a gente não vai ter uma definição muito precisa do que é a psicologia. Talvez até por conta desse berço lá na filosofia, depois dela ter sido apropriada por um fisiologista que desenvolve um experimento e depois transforma esse experimento de fisiologia num experimento psicológico, então todas essas entrelaços reverberam no entendimento da psicologia como uma ciência que tem diferentes objetos de estudo. Mas é possível a gente encontrar com uma forma mais organizada essa definição que eu trouxe, que é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. Entendendo aí processos mentais como o pensamento, a linguagem, o desenvolvimento, a aprendizagem, a atenção, a emoção, a inteligência, a imaginação, e a gente poderia elencar ainda outros processos mentais. Então, essa é uma possibilidade de a gente definir essa ciência psicológica, mas dependendo da teoria ou dependendo da psicologia que é o item a seguir, a gente vai encontrar interesses, objetos de estudos diferenciados. Então, por exemplo, se a gente tomar a teoria behaviorista ou comportamentalista que se desenvolve sobretudo nos Estados Unidos no início do século passado, o objeto da psicologia vai ser o comportamento. Então, o comportamento é estudado por psicólogos, tanto o comportamento de crianças, adultos, bebês, como de animais também. E aí a gente tem essa multiplicidade de possibilidades de falar de uma psicologia. A teoria da Gestalt, que é uma outra teoria importante na psicologia, ela também vai se ocupar de processo psicológico e ela vai focar na percepção. Na verdade, a teoria da Gestalt, ela recebe uma forte influência desse experimento realizado pelo Wundt, no nascimento da psicologia científica. a psicanálise, que também pode ser considerada uma teoria psicológica, além de ser uma prática diferenciada da psicologia, mas em se tratando de teorias psicológicas, a psicanálise também é uma teoria, e que o foco, o seu objeto de estudo é o inconsciente. Então, essas três primeiras teorias, elas foram muito fortes, muito potentes no século passado, e a gente chama de as teorias tradicionais, as teorias clássicas, mas outras teorias também surgiram no século passado, e são essas que a gente vai estudar com mais profundidade na disciplina de psicologia da educação 1 e psicologia da educação 2. Na psicologia da educação 1, a gente estuda a teoria do Piaget, para tratar de alguns processos mentais, focando a questão da inteligência, o desenvolvimento cognitivo, e a teoria histórico-cultural do Levy-Gott, ela vai se ocupar de pensar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das características que são tipicamente humanas, e aí a gente tem toda uma questão da cultura e da diferença não só de comportamento, mas também de pensamento entre os seres humanos e os animais, porque os seres humanos são seres históricos, são seres culturais, e aí a gente vai ter esse foco na discussão. Esse símbolo que está no alto à direita é o símbolo da psicologia, e eu costumo brincar muito que a psicologia é conhecida como uma ciência que está sempre provocando reflexões críticas, está sempre fazendo inquietações, deslocamentos, e que esse símbolo da psicologia que é a letra psi, uma letra grega, ela se assemelha a um tridente, então o tridente está sempre ali cutucando, está sempre provocando um certo movimento para a gente poder pensar sobre a nossa condição de ser e estar no mundo. Então, eu gosto muito de trazer o símbolo da psicologia para a gente relacionar também com as provocações que a psicologia pode trazer. Pode passar, Rafaela. Então, e se tratando dessas teorias, na verdade, o que a gente pensa que essas teorias podem ajudar, seja no campo da educação ou em outro campo, no campo jurídico, no esporte, na família, é justamente apresentar olhares. São lentes, na verdade, as teorias são lentes que nos possibilitam enxergar a realidade de uma determinada maneira. Quando a gente fala que as teorias explicam, as teorias apresentam conceitos, ideias, é nesse sentido de dar um certo entendimento à realidade. Então, não se trata de buscar a verdade, mas são possíveis verdades e sempre provisórias, porque as teorias vão se atualizando por meio das pesquisas, por meio das práticas que são ressignificadas, que são problematizadas. Então, as teorias nos dão uma sustentação, um aporte para a gente enxergar a realidade, mas as teorias não são a realidade, elas não capturam a realidade. na verdade, a gente tem essa tensão entre a teoria e a realidade, e é a partir dessa lente que a gente consegue enxergar determinados fenômenos, determinados comportamentos, determinadas ações, e tentar explicar e ao mesmo tempo, ao enxergar essas ações, procurar potencializá-las a partir de alguma ação profissional. No caso aqui, a gente está falando da educação, então, na medida em que a gente se apoia numa teoria e faz uma leitura da realidade, a gente consegue ter mais elementos conceituais para entender aquela realidade e propor ações a respeito que potencializem essa realidade. Então, eu acho que é importante a gente também estar trazendo a ideia de teoria como uma contribuição para o campo, mas uma contribuição que é sempre provisória e que não existe também essa ideia de que a gente vai aplicar a teoria na prática. A teoria nos ajuda a agir nessa prática, então, a gente precisa dela como uma ferramenta para nos apoiar e, ao mesmo tempo que a gente se apoia na teoria, é a prática que possibilita que a gente atualize a teoria. Certa vez, eu li um texto de uma psicanalista que trabalhava no campo da educação, a Sara Paim, e ela fez um texto trazendo a metáfora da rede do equilibrista. E aí, ela dizia que a rede era a teoria, o equilibrista era a prática, para falar dessa interdependência. então, o equilibrista na corda bamba, ele não poderia se movimentar, ele não poderia fazer o seu equilíbrio naquela corda se ele não tivesse a segurança de uma rede de sustentação. Caso ele caísse, ele ia cair na rede e depois voltava lá para a corda bamba. Então, eu acho assim, achei muito interessante esse texto para a gente também pensar essa relação entre teoria e prática. E a Sarapainha, ela nos mostra o quanto que a rede de sustentação é imprescindível para qualquer prática, seja ela uma prática educativa ou de outra natureza. Pode passar, então. E aí, essas teorias, elas nos dão uma grande ajuda que é justamente trazer uma certa concepção de criança. Estou trazendo aqui criança, mas a gente pode pensar concepção de bebê, concepção de jovem, de adulto, de sujeito. Quem é esse sujeito? Se eu não tiver esse olhar para o sujeito, o entendimento dele, se ele é ativo, se é passivo, se ele interage ou não interage, quais são as suas possibilidades, as suas limitações, essa concepção é que vai possibilitar a construção e a realização de uma prática pedagógica que faça sentido, que atenda às necessidades. Então, toda a prática está calcada numa concepção de criança. Eu gosto muito dessa imagem que é do livro Com os Olhos de Criança, do Francesco Tullucci, para pensar esse sujeito da educação. Então, na psicologia da educação, a gente tem concepções de sujeito. Esses objetos de estudo que eu falei anteriormente, eles trazem um olhar para esse sujeito. Quem é essa criança? Qual é a sua relação com o outro, com o mundo? A gente está vendo aqui a imagem de uma criança que tem um mundo dentro dela. Então, essa relação entre sujeito e realidade ou entre indivíduo e meio é comum de ser discutida nas teorias da educação, desculpe, da psicologia da educação, nas mais variadas abordagens. Então, esse sujeito, ele nunca está sozinho no espaço. Ou esse meio está por trás dele, ou esse meio já está dentro dele, ou esse meio vai ser apropriado por ele, ele vai interagir com esse meio. Sempre a gente vai ter um lugar para o meio, para esse ambiente, para essa natureza, para esse lugar diferenciado, e o sujeito, que pode nascer vazio numa determinada concepção, e aí esse meio vai preenchendo, ou pode nascer já pronto, cheio, e aí no meio essa criança vai desenvolvendo, vai apresentando as suas capacidades, as suas características, ou a gente pode ter outros tipos de relação também com o meio. Então, acho que essa imagem também é uma imagem muito forte, que ajuda muito a gente pensar a concepção de criança na relação com a prática pedagógica. Pode passar, Rafaela, por favor. E na psicologia da educação, que é uma expressão mais tradicional, nós hoje que trabalhamos com essa interface, temos discutido uma relação mais dialógica entre a psicologia e a educação, ou seja, o que a psicologia pode contribuir para a educação e o que a educação pode contribuir para a psicologia. na psicologia da educação a gente trabalha a história dessa relação da psicologia com a educação. E nessa história, a psicologia aparece como aquela que vai contribuir com as suas teorias para o campo da educação. Então, hoje, a gente tem uma, a gente faz uma releitura das possibilidades de relação entre a psicologia e a educação no sentido dessa contribuição recíproca. O quanto que as pesquisas no campo da educação têm crescido e têm favorecido também um repensar das teorias psicológicas. No caso das disciplinas de psicologia da educação um e dois, a gente vai trabalhar com alguns processos mentais e o comportamento do estudante, o comportamento do professor nas discussões. Na verdade, a psicologia da educação ela foca esses dois grandes processos, a aprendizagem e o desenvolvimento. O que a gente chama de processo? O processo ele marca o movimento, ele marca uma transformação. Então, parece meio retundante, processo de desenvolvimento, um movimento do desenvolvimento, da transformação. Então, é isso mesmo, os processos mentais, eles não são estáticos, eles se transformam, eles são maleáveis. E na psicologia da educação, as perguntas são, como que as crianças aprendem? Como que a gente pode pensar uma relação entre o ensino e a aprendizagem? Como que as crianças se desenvolvem? Qual é a relação da aprendizagem com o desenvolvimento? Ou qual a relação do desenvolvimento com a aprendizagem? Como que a gente pode favorecer comportamentos de modo a possibilitar aprendizagens? E como que os comportamentos podem favorecer também o desenvolvimento? Então, na psicologia da educação, a gente tem um campo fértil para discutir essas possibilidades de relações que são sempre marcadas pelo aporte teórico. Então, a gente não tem uma verdade ou uma teoria que seja mais precisa, que seja mais exata, mais confiável do que outra, porque eu acho que o grande ganho dessas disciplinas é a gente poder estudar as teorias e conhecer a contribuição dos teóricos. Pode passar. Eu acho que agora é até o... Eu fechei, né? Então, eu não trouxe aqui as imagens, mas a gente vai trabalhar, então, na psicologia da educação, um, com o Jean Piaget, a teoria piagetiana do desenvolvimento cognitivo, e na psicologia da educação, dois, o Leve Vigodesk, para pensar esse desenvolvimento humano. E depois a gente volta para bater um papo sobre essas colocações que eu fiz. Acho que eu passei do tempo, né, Rafaela? Imagina, Ana, foi ótimo, assim, você me fez rememorar minha licenciatura e quanto que eu gostei da disciplina de psicologia da educação, foi muito bacana, relembrar alguns aspectos. Tenho certeza que a turma gostou muito e já vai ficar, assim, também na expectativa de realizar a disciplina. Obrigada mesmo. Vou convidar, né, todos e todas para postarem suas perguntas aí para a professora Ana Rosa, e aí depois da fala da Patrícia, a gente retoma, então, para ela poder contribuir aí mais um pouquinho com a gente. Tá certo? Vou chamar aqui, então, a Patrícia, Ana. Oi, Patrícia, vou passar a palavra para você, eu vi que você me mandou o material para atualizar, vou só baixar ele aqui rapidinho e já compartilho, mas aí você pode ir conversando aí. Tá, Boa noite de novo aos que chegaram depois, boa noite a todos e todas. Eu sou a Patrícia Oliveira, essa é a minha segunda graduação, e eu estou muito feliz com o convite da coordenadora Rafaela para estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho, né, sobre a minha trajetória do curso, né, eu sou da UAB7 e vocês são calouros, né, meus calouros, e é muito gostoso, muito gratificante recebê-los virtualmente. Eu sou do Polo de Bicas e eu espero que possamos nos encontrar futuramente lá em Bicas, nos dar um abraço, conversar lá no Polo. Então, eu começo falando dos meus locais de fala, como ser humano, né, constituído, que aqui estou, mulher, negra, mãe, docente, porque já sou professora, já atuo na educação básica da creche até o ensino fundamental, né, um, discente, porque sempre estive estudando ao longo da minha prática, e hoje, porque eu sou também estrutura de yoga, e a yoga e a meditação, elas estão diretamente ligadas à minha trajetória docente. E, pode passar, Rafa, por favor. Eu queria recitar, né, a oração do tempo do Caetano Veloso, que eu acho que ela diz muito sobre quem somos, né. Então, és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Pode passar, Rafa, por favor. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entre num acordo comigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. É um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Pode passar, por favor. Esse é o Arthur, que eu falei. A minha trajetória também aqui na UAB não estaria completa se não fosse por ele. Ele que me acompanha em todos os momentos. E aí, na faculdade, minha representatividade junto com os queridos amigos do presencial, negros, comemorando aí os 15 anos de cota da UFJF. é uma das interfaces que a gente vai assumindo aí dentro da educação de legitimidade da nossa ancestralidade, que foi negada essa educação. Hoje, eu também represento as mulheres da minha ancestralidade que não puderam estudar. E hoje, eu sou professora alfabetizadora, então, é uma homenagem que eu também faço à minha cultura, à minha origem. Pode passar, Arthur. como eu falei com vocês, a meditação, a respiração e a concentração estão intimamente ligadas à minha realidade quanto docente, de onde eu venho, de onde eu comecei, que foi numa escola que a gente trabalha, yoga e meditação, com a perspectiva da educação humanista, e trabalho dentro da escola com crianças. Sou bolsista, gente, no projeto de treinamento profissional aí na UFJF, enquanto aluna da distância, no projeto também de obra e saúde, por isso que eu quis trazer para vocês essa imagem. A gente trabalha com o COSB, Cias, que é para a saúde do servidor, dos funcionários da UFJF. Pode passar, por favor. Obrigada. meus contatos, depois a gente pode enviar, quem quiser falar um pouquinho mais comigo. E aí eu queria falar com vocês um pouco da rotina de estudos. O que é ser aluno da UAB? O que é ser um aluno à distância? A gente precisa de ritmo, de rotina e de organização. Esses são os três pilares, acho que fundamentais para a vida, para tudo que você faz na vida. E na UAB principalmente, porque vocês vão perceber que os professores não vão estar diretamente presentes conosco. Nós é que vamos montar o nosso ritmo de estudos, dentro do que se é pedido, na plataforma, com os prazos, com as datas, e os horários de envio das postagens. Então, é muito importante vocês, nós também me colocamos nesse contexto, incluir o curso na realidade da nossa vida. Como se a gente fosse mesmo sair para o curso presencial. Então, monte, né, quadro, monte um quadro onde você vai colocar, ali, onde você vai ver, vai colocar lá as disciplinas que você está cursando. Então, por exemplo, estou no primeiro período fazendo história da educação. Aí, eu tenho uma tarde para entregar domingo. Então, você anote ali que você vai, durante a semana, você vai ter que passar por aquela disciplina, você vai ter que entrar na plataforma, baixar o material, para poder entregar essa disciplina até a data prevista. E todo, o que eu vou trazer para vocês aqui nesse sentido é fruto da experiência de erros e acertos e coisas que, para mim, estão sendo fundamentais para a minha permanência no curso e sucesso nas disciplinas. Tenho uma rede de apoio familiar. Tenho muitas mães, acredito em muitos pais. Fiquei muito feliz de saber que tem mães de alunas da pedagogia presencial que estão aqui na distância. Então, peçam ajuda aos familiares, ao esposo, companheiro, com quem você mora, se você não mora sozinho e tiver filho, para você conseguir ter um tempo para estudar. Porque a gente sabe que não é fácil a rotina do curso à distância. São muitos materiais, é tudo novo, a plataforma, principalmente quem está chegando, a gente fica cheio de dúvidas e depois a gente vai aquietando, vai percebendo, vai trabalhando. Então, eu percebi que essa rede de apoio familiar é muito importante. Igual, por exemplo, eu estou aqui agora, meu esposo chegou mais cedo do serviço e está com o meu filho. Mas se eu não estivesse com vocês e eu estivesse estudando, ele teria chegado mais cedo para que eu possa estudar e poder também dedicar mais tempo ao meu filho, principalmente nesse período que a gente está em casa. Formem rede de apoio com os colegas de curso. Vocês ainda não estarão no polo, um de nós estamos indo ao polo por causa do período de pandemia. Mas formem rede de apoio via WhatsApp, vejam lá as pessoas do seu curso que estão no WhatsApp geral da sua sala, da sua turma. E formem rede de apoio. Gente, isso é muito importante. quando nós estivemos, no meu caso, no polo, lá no polo de Bicas, foi muito gostoso. É porque ver as pessoas o olho no olho e essa rede de apoio de amigos, gente, é fundamental. É um que te lembra. Gente, olha, eu tenho tarefa para entregar a semana. Alguém já entregou? Eu já fiz muitas vezes esse papel, já fizeram várias vezes esse papel. Comigo também. Às vezes é tanta coisa que a gente acaba até um pouco esquecendo, na rotina de que às vezes tem que entregar uma naurefa. Então, ter colegas para dialogar, mesmo que já viam o WhatsApp, gente, eu fico com dúvida na matéria. O que vocês entenderam? Porque às vezes a gente manda a mensagem para o tutor e ele tem um tempo também de resposta. Então, assim, dialogar, troca materiais. Procurem também a rede de apoio quando vocês estiverem nos polos, via e-mail e a secretaria. Procurem rede de apoio com seus professores, tutores, que vão, eles vão estar mais diretamente conosco na plataforma, nos diálogos, nas interações. Com os professores, tirem dúvidas, não fiquem com dúvidas. Todas as dúvidas são importantes. Peçam ajuda. Acima de tudo, peçam ajuda. Olha, professor, estou com dúvida, não entendi. Às vezes, pedir para estender um prazo de uma tarefa, se você vê que está muito complicado. Então, peçam ajuda. Se cerquem desse apoio virtual, por e-mail, pela plataforma, por WhatsApp, que faz toda a diferença. A gente segue o curso muito mais leve, mais feliz e enriquece muito, muito a nossa vida, o nosso currículo. Em casa, tenham um caderno, eu tenho esse caderno que ele me acompanha desde o início do curso. Olha lá, está vendo? Não sei se dá para ver daí. O Espedagogia. E ele me acompanha desde o início do curso. Todas as disciplinas é dividido por semestre. Isso também facilita muito data de entrega de trabalhos, para não confundir. Tenham no seu computador uma pasta Pedagogia e nessa pasta façam subpastinhas do curso de Pedagogia. Façam pastinhas com, por exemplo, primeiro período e dentro do primeiro período coloquem lá as disciplinas que você está cursando. Isso também faz toda a diferença na orientação e na organização do material. Porque, como a professora Ana Rosa disse, a teoria é diretamente ligada à prática. E a prática também é a teoria, porque todas as pesquisas nascem do campo presencial. A teoria não surge, sim. Então, todo pesquisador vai a campo. E todos os materiais, gente, são muito ricos. Levem o curso, os materiais do curso para a sua realidade. Quem já é docente, quem já está em sala, porque nessa turma a gente também tem a realidade de professoras que estão vindo, já estão na prática, estão vindo para a primeira graduação. Levem para a sala. Quem tem filhos, faça como eu faço. Uma sugestão. Veja o seu filho como objeto de estudos. Então, quando eu estou lá fazendo a teoria que estuda Piaget, que estuda desenvolvimento infantil, meu filho tem dois anos de idade, eu observo ele e coloco ele também como meu instrumento pedagógico. Coitado, Arthur, ele vai para todos os lugares. Façam isso também, começam a observar os filhos de vocês, começam a fazer auto-observação. São dicas que eu busco seguir que mudaram a minha forma de estudar, de estudar, de me relacionar com o curso. Tem me ajudado muito na fluidez do curso. E vejam se alguma coisa do que eu disse se aplica à realidade de vocês, façam teste, uma tentativa, vão criando ideias para vocês terem muito sucesso no curso. Porque a gente não está sozinho no curso. tem uma equipe incrível que batalha por nós, que luta por nós, nossos coordenadores, nossos professores, professores escritores, secretários, que lutam muito para a gente estar aqui. E aí, quando a gente luta junto, tem mais significado. Eu assisti a uma palestra de uma professora que ela disse que a pedagogia é a mãe de todas as profissões. E realmente, nós pedagogos, futuros pedagogos, formamos todas as profissões. Para ser médico, advogado, não importa qual profissão que a pessoa escolha, ela tem que passar por nós. Ela tem que passar pela creche, pela educação infantil, pela educação básica. Então, gente, a pedagogia, ela é capaz de salvar o mundo, mudar o mundo. Eu creio nisso e por isso que eu estou aqui. Como diz Paulo Freire, educar é um ato político. Então, durante o curso, vamos estudando, vamos nos politizando, vamos nos enriquecendo culturalmente através dos textos que são maravilhosos e que são para além do curso. e Rafa, agora eu queria falar do DA, você pode colocar, por favor, um dos slides? Falar como que eu entrei no diretório acadêmico, que é a segunda parte da minha trajetória no curso de pedagogia. eu entrei no diretório acadêmico no ano de 2018 na gestão para a facé de além. E eu entro no diretório acadêmico através de demandas que a minha turma, que é a turma 37, leva para a coordenação. Na época, era até o professor Tarcísio, que era o coordenador, um beijo para ele, muito querido, que nos recebe enquanto alunos com reivindicações de melhorias e para o curso, para o nosso curso. E aí a gente conhece e se aproxima do diretório acadêmico, levamos as reivindicações para o diretório acadêmico, porque entendemos o diretório acadêmico como uma instituição estudantil política dentro da universidade. E os diálogos do diretório acadêmico são feitos com os professores e coordenadores do curso. Então, a gente trabalha junto, né? Não adianta a gente ter demanda e reivindicação se não tem escuta. E, no nosso caso, a gente tem essa escuta, tem esse carinho, essa boa recepção dos coordenadores, tanto do curso de pedagogia presencial quanto do curso de pedagogia distância. Fico muito feliz de dizer que eu era a única e primeira aluna do curso de pedagogia à distância no diretório acadêmico. Agora, temos o nosso querido João Luiz, que entrou nessa turma. Então, somos dois representantes, num total de seis alunos atualmente no diretório acadêmico. Então, dois representantes da pedagogia distância e quatro representantes da pedagogia presencial. Então, o diretório acadêmico, é como eu falei, são representados por estudantes, né, discentes, que estão no curso de pedagogia da Universidade Federal de hoje fora. E a gente está aqui, né, para ouvir, para participar, para dialogar com vocês acerca da do curso, né, das inquietações que a gente possa vir a ter com relação ao curso. É uma entidade, né, civil, a partidária, somos politizados, mas não temos, não levamos a nossa opção partidária, né, para dentro do diretório, sem fins lucrativos, somos reconhecidos pelo Código Civil Brasileiro e temos uma gestão democrática. Pode passar, Rafa, por favor. O nosso DA, né, homenageia um grande professor e político brasileiro, que foi o Murilo Avelar Ringo, ele é graduado em Geografia e História pela UFJF e durante a ditadura militar, enquanto ele exercia o papel de diretor da faculdade de Filosofias e Letras, ele lutou muito contra o regime, aquele regime, né, que estava imposto naquela época, buscando um regime mais democrático, né, e deu abrigo a vários líderes estudantis e sindicatos que foram perseguidos na ditadura militar. Por isso que o nosso diretório acadêmico, tem diretório acadêmico, Murilo de Avelar Ringo. Pode passar, por favor. O Itamar Franco, né, de Juiz Fora, que foi presidente, foi perfeito de Juiz Fora. O Murilo Avelar Ringo, de óculos, a foto colorida e assinando um documento. Essa é a saudosa sala do Itamar, reformada, recém-reformada, usamos pouco tempo e em seguida veio a pandemia, então, quem for de Juiz Fora, quem passar por Juiz Fora, quem passar pela universidade, quando retornarmos ao novo, normal, são todos bem-vindos e bem-vindas à sala do diretório acadêmico para estudar, para dar uma pausa entre uma aula e outra, lá tem micro-ondas também, muitos alunos entre uma aula e outra, um turno e outro também iam para almoçar ou para descansar ou bater um papo, então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas quando tiver a possibilidade de abertura do espaço. pode passar, pode passar. Mais um pedacinho da sala. Frases, os colegas deixam cartazes, imagens, frases, também tem um quadro informativo do que está acontecendo na facete. Como já disse anteriormente, a função do DA é defender os direitos e deveres e interesses dos discentes e das discentes, do curso de pedagogia, tanto à distância quanto à presencial, fazer reivindicações, ações políticas de interesse estudantil, mediar a negociação de conflitos individuais e coletivos entre a faculdade, organizar atividades acadêmicas, extracurriculares, debates, excursões, palestras, semanas temáticas, recepção de caloros no âmbito presencial e agora, hoje, com vocês, no âmbito virtual, realização de projetos de extensão e além de atividades culturais e sociais. Então, assim, é muito interessante para nós, alunos que participamos do diretório acadêmico, a gente tem um processo muito bacana de enriquecimento do currículo, porque quando a gente faz uma palestra, então a gente, organiza um evento, nós recebemos um certificado de organizadores de evento, quando participamos de palestras, organizamos palestras, recebemos certificado de palestrante, isso tudo é importante para o nosso curso e para a nossa vida acadêmica futuramente. Espero que todos que estejam aqui queiram progredir ainda mais dentro da profissão. eu falo que o diploma ele é a porta de entrada, mas ele não é o final, ele é o início. Então, para outros diplomas, para outros cursos, para outras coisas que a gente queira fazer dentro da nossa área. e é muito legal, porque a gente consegue ter esse diálogo com outros alunos, a gente consegue ter um diálogo com os professores, enriquece muito, amplia muito a nossa visão de mundo para além da faculdade, porque, na verdade, tanto o presencial quanto a distância, somos todos facete, somos todos faculdade de educação, somos todos alunos da Universidade Federal, temos os mesmos direitos, temos os mesmos deveres a cumprir enquanto alunos do presencial. Pode passar. O DEA, ele tem um estatuto que nos rege e que foi recentemente votado e aprovado em abril de 2019. Então, o nosso DEA atualmente é composto por coordenações, é um sistema, não é um sistema vertical que se não trabalha, é um sistema linear, todos trabalham em conjunto. Então, nós temos coordenação geral, coordenação de finanças, coordenação de assuntos acadêmicos, relações internas, coordenação de assuntos institucionais, que são relações externas, coordenação de ações afirmativas, coordenação de arte, cultura e eventos e coordenação de comunicação. Diante dessa situação excepcional que estamos vivendo, ocasionada pela pandemia, nós passamos, estamos passando por reformulações para que seja possível atender as demandas pontuais e práticas. Então, assim, estamos trabalhando todos juntos, os seis membros, em prol das demandas que vão chegando. Pode passar, por favor. Então, como nós chegávamos ao diretório acadêmico? Somos escolhidos, né, através de uma eleição que ocorre anualmente, é, normalmente, ela, essa eleição é no primeiro semestre, por volta de maio, do mês de maio. Esse ano não aconteceu essa eleição por conta da pandemia e nós passamos um questionário para os alunos, consultando-os, né, se eles gostariam que mesmo nesse momento de pandemia tivesse uma nova eleição, que outras chapas pudessem concorrer, perguntando, né, se eles sabem o que é o DA, como funciona o DA, e para a nossa surpresa, os alunos, surpresa e alegria, né, os alunos votaram, responderam que é para nós continuarmos. Então, continuamos, ainda sem eleição, né, a nossa chapa estendeu, a nossa chapa é quem luta educa, que entrou em 2019, e agora estamos aguardando aí os movimentos com relação à Covid, para ver se vamos convocar novas eleições. E aí, para essas eleições, qualquer aluno do curso de pedagogia pode se candidatar para montar a chapa. Então, quando tiver, isso tudo estiver organizado, estiver resolvido, nós vamos mandar para a coordenação à distância, com certeza, o e-mail falando, é, porque vai abrir chapa, e vamos pensar em conjunto lá no DA, como isso vai ser feito, se for ainda no âmbito à distância. Para que vocês da distância sintam-se convidados e à vontade de participar, principalmente quem está com o Jusfora, quem é de Jusfora, quem mora em Jusfora, participar com a gente e entrar na chapa, porque essa gestão vai acabar, que seja o início do ano que vier, no final, essa gestão acaba. Então, assim, a princípio, eu não sei se eu retornaria, se o João retornaria, e é importante ter pelo menos um membro do curso à distância, de não perder esse vínculo com o diretório acadêmico. Pode passar, por favor. A linda da Caroline Costa, está no nono período, a Carol, da gestão anterior também, continuamos, a Júlia, a Júlia que montou esses slides lindos que vocês estão vendo aqui do diretório, a Júlia está no sexto período, o João Luiz, queridíssimo também, está aí com vocês, conosco, agora na distância, o João está desperiodizado, agora vai voltar até o período, o João está no primeiro da UAB, eu e o Arthur, porque o Arthur está em todos os lugares, caminhando agora para o oitavo período da UAB, Thaís, querida Thaís, também está desperiodizada, é da presencial, querida Laura Pradel, Laura Pradel também era do, da gestão anterior, e é interessante porque o movimento, ele é contagiante, né? Então, assim, a gente começou a gestão com muita gente, muitos alunos, e aí ao longo do tempo, as pessoas vão saindo por motivos pessoais, ou porque trancam o curso, ou porque ainda não se identificam com essas discussões, com essas movimentações, que é natural, e depois podem retornar, assim, podem retornar numa nova chapa, e contribuir, né? Então, como que o DEA está funcionando durante a suspensão das aulas? E quando será o EF? a gente tinha todas as atividades presenciais, a gente buscava, buscávamos, né, nos reunir semanalmente, e agora estamos fazendo isso de forma remota. Então, nós nos reunimos lá na passédia ou na casa de algum membro do grupo para conversar, para dialogar sobre as ações que precisam ser feitas, reivindicações dos alunos, como que a gente já está fazendo isso, né, levando esse diálogo, essa discussão aos nossos professores, aos coordenadores dos nossos cursos, né, à direção do curso de pedagogia. E agora a gente segue fazendo isso à distância, né, de maneira remota, e participamos também, somos convidados a participar da reunião de departamento com os nossos professores, que acontecem uma vez por mês, fomos convidados agora de maneira remota a participar da semana de acolhimento da pedagogia presencial, né, via YouTube, então, a gente junto com a professora Olga e o professor Marcos, montamos essa semana de acolhimento dos alunos, movimentamos as palestras com os nossos professores, emissão de certificados para os nossos colegas, para nós também, que participamos, né, enquanto comissão organizadora, e a gente vai buscando, né, atender as demandas dos alunos. Como que o aluno chega no DEA? Primeiro, dialogue com o professor, doutor, tente resolver. Se vocês têm alguma demanda, alguma coisa que vocês não se sentiram atendidos ou contemplados, resolvam, tentem resolver com os professores doutor. Não conseguiram, levem a demanda para os professores. Se ainda assim não se sentir contemplados, leve para, né, o e-mail, para secretaria e coordenação. E aí, se não, de fato, não foram atendidos, aí, vocês vão trazer a situação para a gente, a gente vai conversar e tentar chegar dentro da realidade, dentro da possibilidade, em uma solução satisfatória para todos. E, nesse momento remoto, eu fiquei um período afastado por questões pessoais e as meninas seguraram muito bem, junto com o João, passaram a ter conversas virtuais, tem um canal, depois a gente passa isso tudo para a coordenadora Rafaela, que ela manda para vocês, tem um canal do YouTube do DEAR, que as meninas e o João montaram, com algumas lives, para tirar dúvidas dos alunos, trazer professores para estarem dialogando sobre as questões políticas, né, que tem acontecido na área da educação, né, a gente está, sabemos todos que a educação, eu falei, a pedagogia, que é a mãe de todas as profissões, nós, pedagogos, estamos sendo altamente atacados, não só nós, né, por essa política, uma falta de política que vem, né, do governo federal, ou que não vem, que deveria vir, né, estamos vivendo aí um desmonte na educação, então é importante a gente se apropriar, né, de temas e sempre dialogando, né, de temas da educação, de temas da política da educação, dialogando com nossos professores. Pode passar, por favor. E aí tem as redes sociais, como entrar em contato conosco, né, com o DAB Pedagogia, tem, temos Facebook, WhatsApp, o e-mail, ou pode falar diretamente com algum de nós, né, tem contato também de outros DAs, de outras licenciaturas, mas aí depois a gente passa isso tudo bonitinho, com calma, e a coordenadora Rafa, e o pessoal lá da secretaria podem passar para vocês. uma coisa que eu gostaria assim, né, de finalizar minha fala nesse momento, é agradecer muito, muito, muito aos nossos professores, aos nossos professores tutores, aos representantes lá do Polo de Bicas, que sempre recebem a gente com muito, muito amor, com muito carinho, sempre com sovinhos, sempre muito simpáticos, né, presencialmente, ou por telefone, ou por e-mail, porque a gente atravessa, né, questões cotidianas, eu atravessei por muitas, e só cheguei aqui hoje, né, estou aqui falando com vocês, é porque eu tive, tive e tenho apoio desses professores, e, se não, parei aqui hoje, né, pedi ajuda, e dialoguei, e questionei, inúmeras vezes, várias coisas, fui ouvida, né, dentro da realidade, da especificidade, estou aqui, então, assim, o nosso curso, ele é a distância, ele não é distante, não estamos sozinhos, não se sintam sozinhos, e o nosso curso é tão, tão forte, tão importante, como qualquer outro curso presencial, e é tão, é, e tão enriquecedor, quanto o nosso curso presencial de pedagogia da UF, porque são os mesmos professores, né, o que difere é a modalidade de ensino, como eu disse lá no início, somos todos facetes, somos todos o FJF, então, amem essa instituição, amem o nosso curso, levantem essa bandeira, vejam esse curso dentro da vida de vocês, no dia a dia de vocês, né, incluam esse curso como algo importante, como algo enriquecedor, então, obrigada, por me ouvirem, passo a palavra para a Rafaela. Liga o microfone, boa noite, obrigada, Patrícia, pela sua fala, obrigada mais uma vez, Ana Rosa, eu quero destacar aqui, da fala de vocês duas, dois pontos que eu espero que os nossos alunos, nossos novos alunos, principalmente, que estão aí chegando fresquinhos, cheios de energia, que eles possam aproveitar muito esses convites, né, tanto que a professora Ana Rosa fez de integrar os grupos de estudos, né, ela fez um convite especial para o grupo dela, mas depois eu vou compartilhar, né, a facete tem inúmeros de pesquisa, de estudos, vocês podem fazer contatos e buscar participar, né, para além daquelas horas complementares, que eu sei que vocês estão, assim, super preocupados, mas por enriquecimento acadêmico de vocês, de profissional, né, então, é muito importante participar dessas atividades de pesquisa na formação de professores. Então, assim, eu reforço esse convite que a professora Ana Rosa fez, e reforço o convite da Patrícia, eu acho que a entrada dela para o diretório acadêmico é, sem dúvida, um ganho muito grande para o curso, porque eu acho que tem essa função de, de fato, trazer o aluno da IAB, que às vezes, né, está lá distante, né, Patrícia, mas que, e talvez não se sinta tão pertencente ao FGPS, fazer parte dessa faculdade, né, da nossa faculdade de educação, e colocar suas questões, né, eu também já tive a oportunidade de fazer uma reunião com a Patrícia, com todo o diretório acadêmico, logo, assim, que eu ingressei na coordenação, para entender as demandas deles, então, assim, de fato, a gente está sempre dialogando, a Patrícia integra hoje o colegiado do curso de pedagogia de distância, que é um órgão, né, muito importante dentro do curso, que é onde a gente toma decisões muito sérias, né, então, dias atrás, né, Patrícia, nós nos reunimos discutindo a reformulação curricular do nosso curso, ter uma voz de frente nesses espaços é fundamental, então, busquem se integrar ao DA, né, quando houver eleição, busquem identificar se essas chapas estão contemplando as discussões em torno do curso de distância, né, se vão, a gente tem feito muito esse trabalho de aproximar com o DA também para compartilhar essas atividades acadêmicas que se realizam presencialmente para a gente poder levar para o curso de distância, então, assim, ter alguém no DA que nos ajude nesse contato é fundamental, então, busquem se integrar, busquem participar dessas instâncias decisórias, que é uma forma de vocês se sentirem inclusive mais pertencente à própria UFJPF, né, e é isso que eu falei desde o primeiro encontro que nós tivemos lá no dia 30 de novembro na nossa abertura das atividades que eu espero que vocês se sintam acolhidos e participem de tudo e é essa a nossa meta que, pelo menos enquanto coordenação, posso falar por toda a equipe, todos os professores e tutores, né, então, assim, acho que foram dicas também muito bacanas, Patrícia, que você trouxe, porque ter esse olhar de quem já, né, tá no curso, já conhece a dinâmica, conhece bem os tutores, os professores, sem dúvida, é fundamental. Eu vou destacar aqui, agora, alguns comentários e depois eu vou trazer as perguntas para vocês. Ó, Ana, vai ter um monte de gente aí interessada em participar do seu grupo, viu? Isso é muito bom, gente, é muito enriquecedor, tá? Faz uma diferença tremenda. Ó, a Maria, né, muito bom, professora Ana Rosa, suas colocações e a importância da psicologia trabalhando em conjunto com a educação, sua fala nos envolve. Deixa eu ver aqui uma outra, uma, um outro comentário da Lívia. professora Ana, quero muito estar no seu grupo de estudos, essa área da psicologia da educação está em meus objetivos para o futuro, quero me especializar em educação para crianças especiais. Ah, muito bom, né? Ótimo. É, deixa eu ver se tem mais comentário. Ah, tem um comentário aqui para a Patrícia, ó, o Arthur é uma criança privilegiada, pois tem uma mamãe que tem ele como inspiração. Eu sei que sobriam com síndrome de Atten e ele é um dos meus grandes objetivos de obter conhecimento. Olha, aqui, Patrícia, suas expectações foram valiosas, muito obrigada. Bom, então vou começar a destacar aqui agora as perguntas, né, dos nossos estudantes. É, vamos lá. A primeira pergunta é do nosso querido Harrison. vamos lá. Ana, em que medida a falta de uma escuta escolar estaria relacionada com essa medicalização desenfreada da infância? Nossa, ótima pergunta, Harrison. Tudo a ver, né, porque é justamente essa invisibilidade, né, da criança concreta, né, das suas necessidades, dos seus desejos, da sua potência, que faz com que os adultos muitas vezes, né, adotem essa medida. Né, à toa que vários consultórios que atendem criança, né, do campo da psicologia, da neurologia, tem apontado que uma das grandes causas, né, do adoecimento psíquico, né, é a falta de brincar, né, de uma liberdade de criar. Então, muitas vezes, a própria ação pedagógica, né, distorcida, uma ação pedagógica escolarizante, na pior, no pior sentido da palavra, né, produz esse adoecimento psíquico, né, ou esse falso adoecimento psíquico. Então, eu penso, né, que olhar a criança, né, porque quando a gente traz o verbo escutar, a gente está falando também da observação, né, e é uma das coisas que eu venho discutindo ultimamente, né, é da importância de a gente pensar no curso de formação de professores, né, na pedagogia, de a gente ressaltar a importância da escuta e da observação, né, a gente trabalha muito, sobretudo, nas disciplinas de fundamento, né, dos saberes, dos conhecimentos que falam sobre as crianças, né, as teorias, elas nos induzem muito a construir esse saber. E eu venho trabalhando muito numa perspectiva, né, de que as teorias nos ajudam a indagar esse saber que a gente pensa, né, que tem e a desconstruir esse saber nessa escuta, nessa observação com as crianças reais, né, então, a gente também pensar esse grande paradoxo, né, a teoria ela é importante porque nos ajuda a olhar, mas ao mesmo tempo a gente precisa, né, relativizar esse olhar e dialogar com essa criança real. E a escuta, sem dúvida, né, eu acho que é um ponto crucial aí. Não sei se respondi. Tem uma pergunta aqui para a Patrícia. Patrícia, você achou difícil quando começou? Oi, Liz, boa noite. Então, foi o inverso. Eu comecei, como eu disse, né, a segunda graduação e eu já venho, né, vou fazer 15 anos, né, na docência e aí já venho de outras experiências da educação à distância. E aí difícil foi depois que eu ganhei o Arthur, né, eu estava treino no curso grávida, então eu já estava acostumada com aquela dinâmica, com aquela rotina e aí depois ficou difícil porque eu não apenei para a pausa, né, quem aí está grávida no curso, é uma dica para vocês, tem o direito de parar, vocês têm, né, com a documentação e eu não parei porque eu falava, sempre estou estudando muito, né, agora eu vou estar em casa e aí foi difícil depois, porque eu me enrolei toda, né, seguir o curso como se nada tivesse acontecido e eu estava com o ser vivo em casa, então eu me enrolei depois e me achei, então assim, me achei no curso com essas demandas, né, colocando ritmo, rotina, organização, na casa, o meu filho nas minhas demandas de estudo, todo o curso, ele é, como que eu posso dizer, ele tem suas dificuldades e facilidades, e a gente vai achando caminhos, né, para essa facilidade aí, de achar facilidade no curso, né, eu, quando eu tentava fazer tudo sozinha, eu achava dificuldade, quando eu pedia ajuda, eu via facilidade, quando eu trouxe para vocês, a gente vai passar de acordo com o que você está vivendo, momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, vejam aí também determinadas, quantas disciplinas vocês vão fazer, se num determinado momento dê conta, faça todas as disciplinas, se num determinado momento vocês verem aí da vida de vocês, que está mais difícil, que a gente sabe que o curso, a distância, ele tem que ter essa, esse momento de auto-disciplina, de auto-estudo, façam menos disciplinas, e aí vai vacilando, né, depende da disciplina, da matéria que você vai fazer, às vezes fica mais fácil, às vezes fica mais difícil. Júlia, tem uma pergunta aqui da Maria, né, a psicologia está muito em pauta hoje, devido a sua importância na vida humana, gostaria de saber da professora Ana, porque ainda hoje, há tanto preconceito nessa área da psicologia? Boa ideia, boa pergunta, né, Maria? Hoje, sobretudo, a gente tem, né, muitos casos de adoecimento psíquico, né, então a gente sabe que se a psicologia era importante, agora ela está sendo mais demandada, né, mas ao mesmo tempo a gente encontra esse preconceito, porque a psicologia, ela está muito relacionada à, né, a doença, né, a doença psíquica, ao desvio, né, ao defeito, então, no campo da psicologia, existiram vários estudos, né, que foram, que ganharam amplitude, né, trazendo essa relação entre, por exemplo, a psicoterapia, né, e a doença mental, a psicoterapia e os desvios, né, porque a área da psicologia clínica, ela é muito forte no campo da psicologia, né, e, então, acho que essa relação, ela, ela foi endurecendo, né, ela foi se cristalizando, e por mais que o nosso conselho de psicologia, né, aponte vários caminhos, né, que a psicologia tem, tem mostrado hoje de trabalho, né, de, de promoção de saúde, né, de promoção de cultura, de educação, né, nos diálogos que são travados, essa, essa marca, né, da doença, do desvio, é muito forte. Eu penso que no campo da educação, por exemplo, né, a gente tem uma, uma forte entrada da psicologia na escola, fazendo, aplicando testes de inteligência, né, procurando crianças com problemas de, de aprendizagem, então, hoje, apesar de a psicologia ter avançado muito, né, ainda é muito forte essa relação do, do consultório ou de uma clínica psicológica com o desvio, com o problema, né, um psicólogo na escola, por exemplo, ele muitas vezes é solicitado para atender a alguma problemática individual, algum problema que esteja acontecendo, ele dificilmente é chamado, né, para pensar um projeto junto com as professoras, né, e professores com as famílias, né, eu trabalhei na, em creche durante 18 anos e eu sentia muito essa demanda, tanto das professoras, né, quanto da direção e por conta de uma formação mais crítica, né, e já com essa leitura da, de outras possibilidades da psicologia no campo da educação, eu desenvolvia muitos projetos, né, junto com as famílias, grupos de pais, né, supervisão de estágios desenvolvidos, né, como estudantes de, de pedagogia, né, possibilidades diferenciadas de brincadeiras, então eu sempre fui muito para esse lado da promoção, né, de potencializar a ação da escola, né, do que ficar atendendo os casos de problema, mas isso é muito forte, acho que por conta dessa, né, do histórico da psicologia, né. Ana, temos mais uma perguntinha aqui para você, do Ricardo da filha, diante de um momento em que o pensamento científico tem sido negado e a educação perseguida por padrões cada vez mais conservadores, qual o desafio na relação entre psicologia e educação? Nossa, é, realmente, né, a gente tem que, que está mostrando que essa psicologia científica, né, que está estudando, que está fazendo pesquisa, né, que está podendo contribuir nas reflexões, né, e até nessa formação política, né, porque a gente tem na psicologia, por exemplo, os nossos conselhos regionais e o Conselho Federal, que nos últimos anos tem tido uma atuação, assim, muito preeminente, né, muito decisiva, trabalhando com coletivos de, de empoderamento, né, procurando reflexões e ações, voltadas muito para essa ação política, né, então eu penso que é um grande desafio que a gente tem que aliar a pesquisa, a prática, né, e a ação política, para a gente estar conseguindo, né, concretizar essa, né, essas ideias, né, os nossos ideais mesmo, de quanto que a psicologia pode favorecer para o desenvolvimento, né, para a criticidade das pessoas, né, como eu falei no início, né, aquele, o incomodar, né, não aceitar qualquer coisa, questionar, então eu acho que a psicologia, ela ajuda muito nesse sentido a desconstruir verdades e a gente sabe, né, que incomoda e incomoda muito os poderosos, né, então é uma batalha e tanto. Verdade, eu vou só destacar mais alguns comentários muito bacanas aqui, olha, da Fabiana, professora Ana, obrigada por essa introdução, acredito que sua disciplina será uma das minhas queridas por toda inclinação e afinidade com o conteúdo. Que bom, ah, gente, eu fico tão feliz com isso, né, que eu acho que é uma disciplina assim, tão importante e a gente vê que muitas vezes, né, a gente tem um tempo tão reduzido para discutir essas questões, né, que bom, fico muito feliz. Isso, aí ela completa aqui, né, e também pela coincidência na área de atuação, atendimento e acompanhamento de crianças bem pequenas. Ótimo, beleza. Geralmente é um tema que atinge muito mesmo os alunos, a gente está finalizando agora com a turma UAB6, o TCC, e aí foram muitos trabalhos de conclusão de curso sobre crianças pequenas, né, então, assim, os professores que se dispuseram a orientar nessa temática, eles fizeram muita demanda assim, de orientação, foi bem perceptível isso para a gente. Isso é muito bom, né, porque a gente também valoriza o trabalho do professor, da professora na educação infantil, que a gente sabe que tem condições tão precárias, né, sobretudo quando a gente fala de bebês e crianças muito pequenas, zero a três, né, a gente sabe que a fatia do bolo é bem menor e a luta é bem maior. Sim, com certeza. Ó, uma mensagem da Esli, né, Patrícia, que palestra maravilhosa, adorei sua história, agradeço as dicas e incentivos. Obrigada. A Fabiana também, né, obrigada, colega Patrícia, é bom conhecer mais a organização da universidade, que é perceptível, é a ideia mais próxima que estou experimentando. Ai, que bom, né? Bacana. Ó, e a Evelyn quer participar do seu grupo, viu, Ana? Portas abertas, ainda mais agora que a gente está se reunindo remotamente, né, tem essa facilidade. Exatamente. Ó, tem um comentário aqui do Emanuel, professora Ana, é uma pergunta, né, quais os atrasos psicológicos que nossas crianças do maternal e fundamental, que são assintomáticas, sofrerão nesse período longe da escola, comparando com países que só ficaram poucos meses. Aí, complementa aqui, só um minutinho, e o que nós, futuros professores, poderemos fazer para ajudá-los? É, eu acho que aí o maior prejuízo, gente, né, do meu ponto de vista, é realmente a falta de contato com outras crianças, né, que a gente sabe que nem todo mundo tem essa possibilidade, nem todas as crianças têm a possibilidade de terem um computador, né, de estarem conversando, ou de terem irmãos em casa também, né, eu acho que o grande prejuízo é esse prejuízo dos vínculos, né, em relação aos conteúdos, eu acho isso secundário e a gente aprende muito, né, também fora da escola, né, eu penso que essa relação das escolas com as crianças, né, das professores e professoras com as crianças, ela deve focar, deve ser focada muito na questão dos vínculos, acho que esse é o maior prejuízo e não o atraso cognitivo, né, porque isso a gente vai construindo em vários espaços, né, e isso a gente depois vai recuperando, mas os laços, né, eles são fundantes, né, nós somos seres de relação, nós nos constituímos a partir do outro e o isolamento, né, o isolamento físico, o isolamento social, ele realmente traz prejuízos severos, né. Tem mais uns comentários aqui, aí a gente vai caminhando, então, para o final do nosso encontro, tem aqui o João Luiz, né, Patrícia, super carismática e proativa, é uma edição especial que temos no UDA, nos ensina e inspira em todos os momentos. Aí, Patrícia, que bacana, né. professora Rafael, podia falar rapidinho? Nesses locais de fala, gente, o nosso curso, ele é muito rico, então, nessa brincadeira aí de estudar, eu já fiz seis especializações dentro da área de educação que o curso de pedagogia permite, então, assim, é muito interessante, eu fiz especialização na área de informática, para educação, especialização em educação especial e educação inclusiva, e outras áreas, alfabetização em letramento, educação infantil, o nosso curso, ele é muito rico e abre muitas portas para que a gente possa ter afinidade. Então, enquanto eles brigam lá no governo desgovernadamente, aqui a gente luta, um livro, então, vamos nos escritizar, vamos nos estudar, vamos nos especializar. E uma dica para o TCC, que a professora Rafael entrou, falou, traga a sua realidade para o TCC. Como eu falei com vocês lá no início, a minha realidade é o Diogo e a meditação. Gente, quando eu fiz a primeira graduação, eu sonhei em falar nisso, e aí o professor que ia me orientar, falou assim, ô, minha querida, lindo o seu trabalho, você vai tirar zero, porque ninguém conhece, isso há quase uns anos atrás. E eu até que acreditei nele, mas assim, acreditei, não acreditei. Quando eu chego agora, no 7º período, para o TCC, e eu falo, gente, eu quero falar da minha vivência, de quem eu sou, da yoga e da meditação, nossa, que linda, amei, vem sim, e o trabalho cresceu, e está tão bacana, sabe? Porque tem tudo a ver com o que eu sou. E quando eu falo isso com vocês, vejam, se vocês têm a comunidade com a educação especial, já vão pesquisando, já vão pensando lá na frente, né? O nosso curso, ele não é só aqui, o agora, ele é lá na frente. O texto que você usa na disciplina hoje, você vai usar lá na frente, tem esse olhar atento aos textos, né, gente? Para quem está chegando, ou para quem é de outra área, uma linguagem mais específica, mais difícil, então tem um dicionário online, juntinho com vocês, vão desanivem do texto, porque ser uma leitura, às vezes, mais densa. E outra beleza da educação, é que nós transitamos em diversas áreas, enquanto docente e discente, e eu tive a oportunidade, né, a felicidade de ministrar. É uma oficina, olha a professora, ela fala, parte se foda da oficina, que coisa linda. Eu lá, levando alguma coisa, algum conhecimento, que eu também olho, e meditação, vocês vão joar de ouvir isso, que é o que me constitui. E, posteriormente, ela ser a nossa coordenadora, então, olha que bacana, que gostoso isso, né, a Glaucia, que é a nossa secretária, super carinhota, recebe-me super bem lá, quando eu precisei, né, e a Glaucia é do curso de pedagogia presencial, fiquei muito feliz de ver muitos alunos, gente, do presencial, vindo para a distância, sabe, eu acho que é esse aproximar, né, é esse amor à pedagogia, muitas demandas que nós levamos, né, na minha turma, para o curso de pedagogia, elas estão sendo agora realizadas com a gente, porque a pandemia, ela trouxe essa formação, né, da distância, mas estão sendo concretizadas por vocês, então, é para além da gente, é isso que é discussão política, é isso que é lutar pela educação, muito mais que a gente ser beneficiado, você ver os outros beneficiados, então, como eu, eu ainda vou ficar desperiodizada, né, então, vou encontrar com vocês ainda, então, também vou ser beneficiado com coisas que a gente pediu lá atrás, então, essa que é a beleza da educação, né, professora Ana Rosa, muito querida, já fiz vários cursos com a professora Ana Rosa, fiz na piscina, no grupo de estudos dela, alguém certificado, então, assim, olha como que é bonito a educação, gente, se aproxime, veja um curso na realidade, e veja a realidade no curso, é o que eu tenho para finalizar a minha fala do outro. Muito bom. Ana, você gostaria de fazer uma fala de despedida? Eu queria, assim, muito agradecer esse momento, né, eu adorei, né, estar com os estudantes, né, adorei a participação deles com os comentários, com perguntas, gostei muito de estar de novo com Patrícia, Patrícia, já foi lá no Grupo Pai, já desenvolveu atividades, a gente já se encontrou em vários momentos, Semana Mundial do Brincar, né, que a gente fez ultimamente até remotamente, então, para mim, foi um momento muito rico, Rafaela, agradeço muito a oportunidade, né, e espero de braços abertos, quem tiver interesse de participar do Grupo Pai, né, só para vocês saberem do que se trata, né, a gente discute muito na perspectiva histórico-cultural, que é o que vocês vão aprender, né, a teoria, aprender os conceitos, na psicologia da educação 2, então, a gente faz essa relação com a teoria histórico-cultural e com os bebês e as crianças pequenas na creche, todos são bem-vindos e bem-vindas, obrigada, gente. Ana e Patrícia, eu também agradeço muitíssimo essa colaboração de vocês aqui com o nosso encontro, né, de acolhimento, tenho certeza que os alunos e as alunas gostaram muito, aproveitaram muito, foram informações muito valiosas, eu agradeço mesmo isso de coração, e aí, quero só dar os últimos avisos, então, hoje nós encerramos a série de lives, mas amanhã e sexta-feira, nós teremos um encontro de tira-dúvidas ainda, né, se é que ainda tem dúvidas, porque a gente já foi esclarecendo bastante aí ao longo desses dias, mas como o MIS está lá na programação, vão ser tira-dúvidas por polos, então amanhã será para o polo de Andrelândia, Picas e Durandé, e aí na sexta-feira para Itamonte, Monte Seão e Governador Valadares, nós iremos dar as orientações direitinho pelo e-mail, tá, e aí a gente reforça lá no grupo do WhatsApp, também vamos colocar na plataforma Moodle, porque a gente ainda está avaliando se vai ser pelo Meet ou pelo Big Blue, o Tom, que é um programa dentro da plataforma Moodle, como alguns alunos ainda não estão com acesso à plataforma, talvez a gente faça pelo Meet, mas aí a gente informa direitinho pelo e-mail e reforça lá no grupo do WhatsApp, e quero reforçar também da importância de vocês se organizarem, né, tirarem um representante de turma, isso é muito importante, né, ter essa representação, pensem se vale a pena ter um representante por polo, para compor um colegiado aí da turma, né, então assim, se organizem, eu só estou dando a dica, né, obviamente que não é a coordenação que tem que dar os encaminhamentos, mas é importante que vocês se organizem dessa maneira e comuniquem com a gente, porque acaba sendo um trânsito muito mais fácil, né, essas reivindicações, essas conversas, então pensem nisso, tá, porque essa representação de turma, ela vai ser importante até o final do curso, né, só para mencionar, por exemplo, uma unicação, né, estava conversando agora com a Proreitoria, tem alguns alunos que irão formar de forma antecipada por um período, e aí, estavam pedindo para eu indicar quem que é o representante daquela turma, então, assim, para fazer uma conversa cerimonialista, enfim, uma série de coisas, então, assim, também é um espaço muito bacana também, né, para esse momento festivo que é a colação de grau, mas fora isso, tem essas reivindicações, né, essas conversas diretas com a coordenação, com o próprio DA, então, é importante que vocês se organizem dessa forma, certo? Então, e aí, o último convite que fica, é, nós iremos entrar em recesso a partir de sexta-feira, retornaremos, então, com o conteúdo da professora Olga, né, que se apresentou aqui na segunda-feira com a gente, mas, né, caso vocês queiram, aí, aproveitar um pouquinho mais de conteúdo, neste mesmo canal no YouTube, tem todas as lives que nós realizamos no projeto de extensão, foi nosso primeiro projeto de extensão, a Patrícia participou de todos os encontros, foram oito encontros com temas variados, então, quem quiser assistir, tá lá disponível, né, às vezes tem um tema mais interessante, que vocês têm maior afinidade, então, fica lá disponível, mais ou menos umas duas horas aí de vídeo, com uma conversa muito bacana também, certo? Então, é isso, muito obrigada, boa noite, e aí, até amanhã. Tchauzinho. Tchau.